Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Laurecy Freeman Simone Vell, a grande mística francesa, que citarei porque a atenção faz parte de seu pensamento, diz que há muitas ocasiões em que estamos com pessoas em apuros necessitadas e não há nada que possamos fazer por elas. Não podemos resolver seus problemas. Pense na pandemia, pense nas pessoas em terapia intensiva durante o coronavírus ou nas pessoas que sofrem de doenças mentais porque não têm como lidar com os problemas de encarceramento ou isolamento. Não podemos resolver esses problemas, mas o que podemos fazer é o maior presente que podemos dar, é ouvir, prestar atenção nelas, a cada uma pessoalmente, individualmente. Ouvir o que elas estão dizendo sobre si mesmas e como elas expressam suas necessidades, não como estatísticas. Comunidade Mundial para a Meditação Tristã Amém. Amém. Amém.